E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do mapa Zetsubonoshima E dessa vez pessoal, um easter egg aí que é um pouco inútil, mas que ele basicamente vai explicar algumas coisas que acontecem com vocês dentro desse mapa Esse easter egg é o easter egg das alucinações, e ele é bem simples de ser ativado, ele é bem fácil de ser ativado E basicamente ele vai explicar pra vocês várias coisas que acontecem com vocês dentro desse mapa Então, primeiramente galera, pra vocês ativarem ele, vocês precisam desses esporos, pode ser os esporos brilhantes ou pode ser os esporos normais O que vocês precisam fazer aí é respirar bastante desses esporos, tá pessoal? Vocês vão respirar aí umas 7, 8, até 10 vezes aí pra vocês conseguirem ativar esse easter egg O que que acontece basicamente, quando ele respira muito desses esporos, em alguns locais aí determinados desse mapa, ele vai ter visões, né O ambiente vai mudar, vai acontecer algumas coisas aí inesperadas, né E é bem legal porque, as vezes quando acontece aí, sem vocês saberem que dá pra ativar ele a qualquer momento O negócio fica meio estranho, fica meio sinistro, mas sabendo fica bem bacana Então, pessoal, primeiro local, depois que vocês respirarem aí os esporos, tá, vocês vão vir aqui nesse local aqui, ó Bem aqui no laboratório A, onde tem aquela escada ali que não dá pra subir E é onde dá pra montar aqui, onde tem essa mesa de montagem Vocês podem perceber que deu um flash na tela e a sala ficou toda cheia de sangue, né Ficou toda manchada de sangue Então esse é o primeiro local desse easter egg, tá galera? O segundo local, pessoal, ele fica lá no laboratório B Também é onde monta, lá onde tem a mesa de montagem Eu não consegui capturar aqui, mas é bem naquele ponto onde tem as gaiolas E o terceiro local, galera, é aqui embaixo, ó Esse é o local mais fera, mais top aí Que vocês percebem aí que esses tubos que eram amarelos, eles ficaram vermelhos agora Com a coloração bem sinistra Então, realmente, esse ponto aqui é bem bacana, pessoal Depois que vocês ativarem esse easter egg aí, né Depois que vocês respirarem os esporos, pessoal Vai liberar pra vocês fazerem a checagem dessa árvore aqui do começo do jogo, tá galera? Essa árvore aqui do começo do game Nessa árvore, se vocês checarem ela Tem alguns sons aí bem sinistros Alguns sons bem bacanas Então, eu vou fazer a checagem aqui E ouçam aí os sons que essa árvore emite, galera Então, é isso aí, pessoal Esse é o som, vocês viram aí que sinistro Tem criança dando risada Tem bebê chorando Tem barulho de cipó Enfim, é um barulho aí É um negócio bem sinistrão Então, pessoal Esse easter egg, igual eu falei pra vocês Assim como eu falei pra vocês Ele é inútil, né Ele não serve pra nada aí Mas é bem interessante pra vocês fazerem aí Pra vocês mostrarem pros seus amigos Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí pra ajudar a gente Um forte abraço E até mais E até mais E até mais E até mais